Neste momento foi extremamente importante essa audiência ser realizada ainda no mês de agosto porque o foco, o intuito desta presidência seria que esta planta genérica fosse realizada agora já no início do segundo semestre que seja positiva a nossa colocação em sessão eu espero sinceramente que nós possamos ter sucesso e seja aprovado tenha o coro suficiente para aprovação porque há uma necessidade que o nosso município precisa realmente dessa atualização para que nossos munícipes que ainda não há uma regularização fundiária dos seus imóveis não tem aí as suas escrituras formalizadas estejam aptos daqui a pouco para organizar toda a situação de registro em cartórios e enfim, ter de posse as suas escrituras e contudo nós precisamos dessa atualização da planta genérica temos 19 zonas contando com as chacras e área do parque ecológico mas são 17 zonas dentro do nosso município ao qual existem valores e para que essa planta genérica seja aprovada, Luiz, nós teremos a certeza que jamais nenhum ficará penalizado com o outro todos serão tratados de forma única e não haverá prioridade para nenhum setor então todos estarão aptos a realmente organizar suas escrituras pagando realmente o que está pela sua zona valor venal do seu imóvel, valor da sua construção, do seu território, tudo conforme a zona Importante agora, a casa no próximo mês já deve colocar em votação essa pauta, presidente? Sim, é uma afirmação minha como presidente, quero que neste mês de setembro a gente já coloque o projeto número 1 de 2023 para votação e como te falei agora há pouco, gostaria muito que a gente tivesse sucesso já de imediato porque realmente é uma situação que está desde 2018 pendente com a última que foi aprovada 2020 que seria a regularização novamente do novo projeto aprovado, porque são de dois em dois anos teve a pausa por causa da pandemia, enfim, de lá para cá tivemos outros impedimentos mas neste momento em 2023 gostaria muito que a gente tivesse essa aprovação agora no mês de setembro Bom, presidente, então seria um chamado para aquela população que será beneficiada com a aprovação desse projeto acompanhar o trabalho aqui da casa Sim, Luiz, eu faço muito gosto e gosto de convidar sempre, você tem visto isso nas nossas redes sociais a população tem que estar presente diante da Câmara para acompanhar os trabalhos dos vereadores neste momento é um chamamento muito especial para todos vocês que ainda tem aí o seu imóvel que não é regularizado esse projeto de lei depende também para o sucesso da sua aprovação aí não só por nós vereadores, mas também que tenha essa contribuição da população em presente porque isso faz parte da situação de que vai beneficiar também a eles não só por nós não só por nós